Estamos celebrando o primeiro Domingo do Tempo do Advento Abrimos um novo Tempo litúrgico na nossa Igreja Como também abrimos um novo ano O ano, na classificação dos três anos, no ano C Também nesse dia próximo oito, em dezembro, o Papa vai instruir o ano da misericórdia O ano da misericórdia E abrindo esse tempo, chamado para nós o Tempo do Advento Nós vamos celebrar a manifestação de Deus O mistério do Deus que veio, que vem e que virá É o tempo litúrgico em que os nossos corações, repletos de alegria Se enchem de expectativa, a fim de que a novidade do Cristo possa se romper no ser humano É o tempo de preparação para o Natal Tempo de conversão, de mudança de vida, de peridência E acima de tudo, de oração e vigilância E as leituras de hoje nos ajudam a meditar sobre esse tema Durante os dois primeiros domingos nós vamos refletir sobre a segunda vida do Senhor Aquela que nós não sabemos um dia Mas nem a hora Aquela que vai acontecer no fim dos tempos Bem expressa no Evangelho de hoje E nos últimos dois domingos antes do Natal Nós vamos refletir sobre a primeira vida do Senhor Aquela que já aconteceu Aquela que o Verão se fez carne e nasceu Do meio de Móris E a vitória de nós através da Virgem Maria Então, esse tempo é o tempo que celebramos esta esperança Esta vida do Senhor De um Deus que se faz presente hoje Mas que Ele dá plenamente o dia Para assim nos dar o novo céu e a nova terra Tão sonhada, tão anunciada por Jesus Tão esperada também por nós Um mundo de amor, paz e justiça Um mundo onde não há de fogo e de indivíduos Mas o mundo que viveremos de fato com a dor Na litúria primeira do Evangelho Ou seja, o profeta de Zeremias Vai mostrar a promessa de Deus Porque Ele nos enviará o Salvador Daqueles dias eu enviarei para vocês o Salvador É o Rei que terá destaque como o Rei da Justiça O Rei Todo-Poderoso Que será o Rei que herdará o trono de Davi Que terá os mesmos sinais de Davi Que fará cumprir a promessa de Deus Ele será chamado de Rei da Justiça Que no Novo Testamento Nós interpretamos esse Rei Ou seja, se cumpre aquilo que o profeta Jeremias já nos fala Ou que o Senhor nos fala Talvez o profeta Jeremias Que esse Rei é o próprio Jesus Aquele que os profetas já anunciavam Que Isaías também tantas vezes anunciou O Rei da Justiça Que Jesus já inaugura A sua missão do Estado da Terra Essa missão Nós podemos observar que Jesus inaugura O Rei do Plano Uma monarquia, um reinado Diferente do reinado dos homens Não ocorra do outro século de fé Na mão e muito real Mas o reinado de justiça É um reinado da verdade O reinado do amor Não só para Israel Não só para Jerusalém Não só para ajudar Mas para todas as nações O reinado que existe Tem além daquela nação Que é sempre escolhida por Deus Ou seja, Jesus vem para todos os povos Para todas as gentes Para todas as nações Então esse reino já foi inaugurado Por Jesus E agora fez Os profetas do Novo Testamento Já foram interpretados Como um cumprimento De Jesus Que abençou no meio de nós E que inaugurou assim O reinado de amor E o Evangelho de Jesus Logo após ter falado Sobre a ruína de Israel Ele vai ter aqui Um discurso escatológico Apresentado por Lucas Jesus começa a falar Sobre os filhos tempos Naquele dia Haverá sinais do sol Na lua Nas estrelas As forças cósmicas Serão afaladas E os homens Todos Vão tremer Vão ficar assustados Na verdade Quando Jesus nos fala Dessa forma Ele quer nos mostrar Que o Senhor É o Senhor do tempo E da história A desordem da natureza Vai ser apresentada assim Como O Deus que cria Que faz a harmonia Sabe que é só um caos A terra dá pra fazer Sem foco Ele nos cria O céu Cria a lua E é disso Aqui tudo será desordenado Para mostrar o quê? Que Ele tem um poder Em suas mãos Que Ele tem um poder Que Ele pode tudo Inclusive com as forças Alguns caos Que ele tem um poder Que ele é de uma Jesus É aпис erstmal Quero Saa Justa Existe Obrigado.